Eu vou embora, vou partir daqui Eu vou voando e não posso voltar O meu destino é lá em Curitiba A capital linda do Paraná Chegando lá eu vou ligar pra minha esposa Dizer pra ela que ocorreu tudo bem E ela que se dane, arrume outro Porque eu já estou nos braços do meu bem Tudo que ela fez comigo Eu não posso contar pra ninguém Agora que estou no comando Vou mandar um troco de nota de cem Ela me enganou o quanto pôde Me machucou e chicoteou também Mas ela nem deve ficar brava comigo Porque tudo que ela fez eu não aguento E se um dia ela quiser voltar Vou mandar o lobo Guará numa nota de duzentos E se um dia ela quiser voltar Vou mandar o lobo Guará numa nota de duzentos Tudo que ela fez comigo Eu não posso contar pra ninguém Agora que estou no comando Vou mandar o lobo Guará numa nota de duzentos Agora que estou no comando Vou mandar um troco de nota de cem Porque tudo que ela fez Eu não aguento E se um dia ela quiser voltar Vou mandar o lobo Guará numa nota de duzentos E se um dia ela quiser voltar Vou mandar o lobo Guará numa nota de duzentos E se um dia quiser voltar Vou mandar o lobo Guará numa nota de duzentos E se um dia quiser voltar Vou mandar o lobo Guará numa nota de duzentos E se um dia quiser voltar Vou mandar o lobo GuaráDPO E se um dia quiser voltar Vou mandar o lobo Guará